Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. Eu sou a Ana do TudoSoublinhas e hoje venho com uma tech, uma tech chamada a filosofia de ler, uma tech que já devia ter feito já há algum tempo, mas o tempo não se proporcionou e às vezes nem sempre conseguimos dar atenção aqui ao canal e também com toda a vida exterior que nós temos, nem sempre é possível nós dedicarmos também mais tempo e mais concentração e às vezes quando é para fazer vídeos só por fazer também mais vale nós não não fazermos ou não se proporcionar, mas de qualquer forma eu aproveito aqui este espacinho para vos agradecer todo o carinho que eu tenho recebido através da minha página de Instagram, que é a página também do projeto e a página que eu também aproveito para vos dar a conhecer um bocadinho mais sobre mim e sobre a personagem que também está aqui um bocadinho lá de trás e a tentar chegar todas as opiniões de livros e todo este mundo que me fascina tanto e que me intertém e que de certo modo tem tantos tantos benefícios mas de qualquer maneira também para vocês reforçarem o vosso carinho e se também gostam deste tipo de conteúdos de livros e de ler e de todo este mundo como eu gosto, aproveito para vos pedir para subscrever o canal para deixar o gosto neste vídeo e deixar todas as vossas observações, se concordam, se não concordam com as perguntas e com as minhas respostas que eu vou dar aqui ao longo deste vídeo e assim sem grandes mais demoras porque como eu referi são ainda 20 perguntas, é muita pergunta e para este vídeo também não ficar muito, muito grande, vamos começar e vamos a isto. Eu confesso que não vi nem pensei em respostas para dar, portanto vai ser assim um bocadinho espontâneo. Então vamos à primeira pergunta. O que é que é mais importante? Uma boa personagem, a drama ou a mensagem? Para mim é um complexo, ou seja, para mim é importante todo este leque. Tanto as personagens, tanto a drama como também a mensagem fazem um conjunto fantástico de o quanto é bom o livro e o quanto é bom ler. Portanto, claro que há certos livros, por exemplo, mais policiais, por exemplo, que não têm propriamente uma mensagem, mas há sempre um tema que é quase central de toda a trama. Portanto, eu seria um bocadinho hipócrita se dissesse que para mim não me fascina aqui este conjunto de estresse. mas claro que boas personagens carismáticas, claro que uma trama bastante interessante e uma mensagem bastante alusiva também faz um conjunto de livros muito, muito interessante. Portanto, para mim são importantes os três. Vocês sabem que tem livros que vão mais para a parte emocional, ou seja, temos aqui a mensagem. Há livros que vão mais pelo drama, depende também muito do género, mas para mim no essencial é importante os três. Segunda questão, deveríamos ter livros que abordam ideias ou opiniões com as quais discordamos? Eu acho que é muito interessante às vezes nós lermos ideias ou opiniões de livros que sejam um bocadinho da nossa zona de conforto, fora da nossa zona de conforto, aliás, porque fazem-nos também refletir sobre aquele tema, fazem-nos também abrir um bocadinho a mente. Portanto, eu acho que é sempre interessante nós lermos sobre coisas que, de certo modo, nem com o momento antes de abrirmos o livro e começarmos aquela leitura, lermos sobre algo diferente também para fazer-nos pensar. Portanto, eu estou totalmente de acordo com ler coisas diferentes e que não estamos sempre habituados a ler. Terceira questão, qual o papel dos livros no mundo onde a tecnologia avança cada vez mais? É assim, eu tenho a noção que hoje em dia, através destas tecnologias e tudo mais, eu acredito que toda a gente lê. Pode não ser um livro, pode não ser um jornal, mas que acabam, por exemplo, por clicar num link numa rede social e acabem por ler uma notícia. Portanto, eu acredito que há leitores por todo o mundo e espalhados por aí, que nós nem fazemos ideia. Temos pessoas que leem, mas não admitem, entre aspas, que leem. Eu acho que somos um bocadinho todos os leitores, mesmo através das tecnologias. Claro que, através das tecnologias, o livro em papel acabou por perder um bocadinho o destaque. Mas isso vai de leitor para leitor e também, muitas vezes, há leitores que procuram um certo género e isso é completamente normal. Quarta questão, quando escolhes um livro, qual o importante são as sinopses, opiniões e a arte nessa escolha? Isso aqui é um bocadinho traiçoeira esta pergunta, confesso. Porque, muitas vezes, quando escolho um livro, é, por exemplo, um autor que eu já tenha lido e tenha gostado muito do modo de escrita daquele autor. Ou, por exemplo, quando leio um livro, vai muito, se calhar, pelo género que preciso naquele momento. Confesso que já fui mais de ler sinopses. Há um tempo atrás era muito discutido também que havia leitores que iam pelas capas, por exemplo. E há capas que, por exemplo, não fazem dificuldade, digamos assim, com a capa da origem do país. E que, às vezes, quando chega aqui a Portugal, são capas tremendamente horrorosas. E que não são de fácil captação aos leitores. Ou, dificilmente, um leitor, dito normal, digamos assim, que não está dentro das novidades do mercado, pegaria naquele livro. Mas, eu tenho a certeza que, hoje em dia, as opiniões são fundamentais para que um leitor que esteja fora deste mundo digital, digamos assim, e dar as suas opiniões com alguma frequência e tudo mais, são cada vez um papel mais importante para mais pessoas lerem. E também mais pessoas, vá lá, ditas normais, conheçam também um bocadinho mais, ou por matemática, ou assim, façam também aquelas pessoas lerem. Portanto, eu acho que tenho aqui uma arte que somos nós que andamos aqui a divulgar livros, a dar as nossas opiniões e tudo mais. Eu acho que esse papel de fazer as nossas reviews sobre o que é que nós achamos e tudo mais, eu acho que é cada vez mais importante. Porque eu acho que uma pessoa mais facilmente ouve-me aqui a falar, ou um colega meu, sobre um livro que gostou e que adorou e que delirou aquela leitura, do que propriamente faça esse mesmo leitor ir numa livraria e ler a sinopse. Portanto, eu acho que cada vez mais o nosso papel aqui de mostrar livros e tudo mais é cada vez mais importante. Quinta questão, deveríamos ler algum livro na diagonal? Esta é uma questão muito interessante, porque há pessoas que leem mais lentamente, há pessoas que leem mais rapidamente. Isto depende também do modo emocional que a pessoa está, não é? Porque eu já li livros muito rápidos e já li livros bastante mais lentos e do modo mais lento como é agora a minha situação atual. Mas não vamos falar aqui de problemas pessoais, vamos falar de ler na diagonal. Eu acho que todos os livros merecem a sua atenção, nem que seja só pelo trabalho que o autor teve, o trabalho que a editora teve e mais que não seja o nosso dinheiro que deixamos na livraria. Portanto, ler um livro na diagonal eu acho que é um desperdício de dinheiro, um desperdício de tempo e eu acho que tudo merece a sua atenção para ser lido da forma dita normal e da forma justa, digamos assim. E não ler na diagonal. Eu acho que ler na diagonal é um bocadinho até brincar com a literatura. Portanto, ler na diagonal não. Sexta questão, a leitura deve ser sempre agradável? Eu concordo com a leitura ser sempre agradável porque eu acho que não faz sentido nenhum não estarmos a ler algo em esforço e algo que não seja para o nosso tipo de pessoa porque cada pessoa tem o seu estilo, tem a sua forma até de ler, tem a sua forma até de gosto. Portanto, a leitura deve ser sempre, sempre agradável e quando não é agradável deixarmos para um canto. Porque há livros que não são para nós, simplesmente isso. Sétima questão. É importante sermos um leitor que lê muito e que lê boa literatura? Concordo. Como eu disse, há um gosto e há um género para cada pessoa. Eu, por exemplo, leio um bocadinho de tudo. Claro que há géneros que não me identifico e acabo por não ler e se calhar não dar essa diversidade aqui pelo meu projeto. Mas eu acho que é muito, muito importante nós cada vez mais lermos coisas que valem realmente a pena e que realmente valem também o nosso tempo. Oitava questão. Como compras os teus livros? O que tens em conta sempre que vais às compras? É assim, eu já falei inúmeras vezes sobre isto aqui no canal. Eu acho que cá nos Açores, propriamente na ilha onde eu vivo, o nosso mercado ainda está um bocadinho fechado em relação às novidades. Nem todas as novidades chegam cá e quando chegam cá, chegam com algum tempo de traço, digamos assim. E então eu acabo por comprar muitos meus livros online. E muitas vezes os livros chegam cá e ainda nem têm cá na libraria ou não sonham sequer que os livros irão chegar cá. Portanto, eu não sou muito de ir às compras a nível físico para livros. Não sei que dê-me aquela onda de hoje vou comprar um livro e que me dirija assim a um espaço que tenha livros à vendas e compro na hora. Mas é muito, muito raro ser compras físicas. Nona questão. Como leis os teus livros? Como organizas as tuas leituras? Eu acabo por ler muito os meus livros baseados também no desafio literário que comecei já há uns anos. E este ano também não está a ser diferente em que todos os meses temos categorias e coisas novas por ler e para incentivar vocês também a lerem e a virem ter connosco e a partilharem as vossas leituras. Portanto, eu quando acabo por organizar as minhas leituras é mais nos desafios de leitura daquele mês. A não ser que eu tenha alguma leitura conjunta combinada, a não ser que seja uma novidade literária que chegue cá a casa e que com acordo com o editor eu tenha que ler até determinados prazos. Mas é mais por aí que eu organizo as minhas leituras e como também leio os meus livros. Décima questão. O que fazes a tudo o que as leituras te dão? Acredito que cada livro nos ensina algo. Nem que seja uma palavra nova, nem que seja uma nova abordagem a nível de mentalidade, a não ser alguma coisa, algum assunto que nos faça repensar, alguma coisa assim do género. Portanto, eu acredito sempre que cada livro que passa pela minha vida e de cada leitor que nós acabamos sempre por aprender alguma coisa. Nem que seja, por exemplo, vamos agora entrar no novo género literário. Vamos experimentar algo novo e nós experimentamos e não gostamos ou andamos ali a rançar com a leitura. Nem que seja este género não é para mim ou este autor e não me identifico ou alguma coisa do género. Portanto, eu acabo também por guardar muito aquilo que aprendo e muito as abordagens que são feitas nos livros. Ou seja, há algo às vezes que eu penso sobre determinado assunto, mas não há aquela frase correta, digamos assim, ou a forma de não nos expressarmos sobre determinada ideia. Portanto, eu acho que é muito interessante a forma às vezes que os livros nos fazem abrir mentalidades, essencialmente. Décima primeira questão. Ainda continuarias a ler se pudesses abrir o cérebro e enfiar todos os livros lá? Eu acho que sim, eu acho que continuaria a ler. E assim, se eu tivesse os livros cá por casa e tivesse os enfiados dentro da minha cabeça, eu fazia, porquê não? Uma leitura daqueles que valem realmente a pena e aqueles que eu tenho cá por casa e que tenho imensos livros para ler cá por casa e às vezes não sei o que é que ler. E então, se eu pudesse enfiar, eles estão-lhes dentro do cérebro. Eu lia em formato de papel. Aqueles que realmente valem a pena. Décima segunda questão. O que pensas das releituras? É assim, há uns anos atrás, eu como tinha poucos livros, eu fiz e confesso que fiz várias releituras de livros que tinha. Mas hoje, com tanta coisa para ler, com tanta novidade a sair, com tantos livros que, mesmo que já saírem há alguns anos, que são interessantes de se ler e tudo, eu acho que há tanta escolha que eu acho que não vale a pena nós estarmos a repetir histórias que já conheçamos. A não ser que aquele livro tenha mesmo, mesmo tocado o leitor. Eu acho que vale sempre a pena darmos uma nova oportunidade. Eu neste momento não estou numa de fazer releituras, assim como dá... É quase como se dar segundas oportunidades na vida, enquanto já conhecemos o produto. É mais por aí. Décima terceira e décima quarta questão. Isto são duas perguntas feitas numa. O que torna um livro bom ou um livro mau? É assim, o que torna um livro bom, para mim, é quase um recuar à primeira questão desta tech. Para mim, um livro bom é aquele livro que me faz enceresmar, faz-me ficar empolgada, faz-me ler as primeiras páginas e querer ler aquele livro de uma assentada. Por exemplo, quando nos ligam, por exemplo, estamos ali num momento mesmo crucial. Nós não queremos atender a chamada, não queremos sair de casa, não queremos fazer mais nada e estar ali focados naquele livro. Porque vale a pena e nós estamos entusiasmados e tudo mais. O que torna um livro mau, às vezes, é que todo esse mistério, toda essa nossa empolgação sobre um livro, sobre um mistério, sobre uma ideia que está a ser disposta no livro, acaba por virar um bocadinho e às vezes isso tem tanta ponta de manga para se pegar. Mas, por exemplo, nós estamos a ler um livro e aquele livro vai um bocadinho contra os nossos valores. Por exemplo, aí perdemos o entusiasmo e para nós torna-me um livro mau. Mas aquilo que leva-me a dizer que é um livro mau para mim, não quer dizer que seja um livro mau para ti. E isso tem a ver também com as experiências e as vivências de cada um e tudo mais. Portanto, é como eu digo, vai do gosto de cada um e para mim um livro bom é aquele que tem personagens que fascinam-me e aquelas personagens que nunca mais me fazem esquecer. Ou também a escrita do autor, por exemplo. Ou seja, há uma mistura, há aqui uma mistura de sensações muito, muito grande. Para ser um livro totalmente bom ou um livro totalmente mau. Décima quinta questão. Qual a tua opinião sobre não terminar uma leitura? Há alguns anos atrás eu forçava-me a ler um livro de princípio ao fim mesmo que aquele livro não me tivesse a dizer nada. Precisamente nada, vocês estão a ver, tipo, pegarem um livro e aquele livro não vos trazer nada de novo, não vos estar a cativar e vocês estarem... Para que é que eu estou a ler este livro? Para que é que eu estou a perder tempo? E, sinceramente, hoje há tantos livros e tanta diversidade. Eu acho que há um livro para cada leitor. Portanto, eu acho que quando o livro não está a cativar, simplesmente nós deixamos no lado. E, das duas uma, ou tentamos apegar, dali a algum tempo, novamente no livro para ver se estamos no feeling ou na onda de continuar com aquela leitura ou simplesmente aquele livro não é mesmo para nós. Portanto, o que penso sobre desistir de leituras é mesmo que quando a narrativa não vos estiver a cativar, vocês que desistam e que vai para outro livro, não vos massacrem com livros que às vezes não são para vocês. Porque o mesmo acontece a mim nos dias de hoje. Quando eu vejo que o livro não está a cativar nada e que já li aquilo em algum gozo e que não há originalidade na coisa, eu simplesmente encosto a um canto. Portanto, estou totalmente de acordo. Décima sexta questão. A vida pessoal do autor deve ser tida em conta? Para mim não interessa nada sobre o passado do autor, sobre o presente do autor ou sobre aquilo que o autor quer fazer um dia, seja na literatura ou seja na vida pessoal dele. Para mim não me interessa rigorosamente nada se o autor já fez isto e aquilo. Portanto, o que me interessa mesmo é o produto, é os livros e é aquilo que partilho com vocês. Portanto, não vou buscar a vida pessoal de cada um. Como assim? Também não vão buscar a minha, não interessa nada aqui para os livros. Portanto, como a minha não interessa, aos autores também não interessa nada. Décima sétima questão. Se apenas pudesses ler um género para o resto da vida, qual seria? Para mim seria aqueles livros mais leves e aqueles livros, vocês sabem que eu sou a mulher dos romances, portanto, seria mais os romances que eu leria para o resto da vida, que são aqueles livros que me fazem certo modo de sonhar quando estou a ler, aqueles livros que me dão sempre alguma chance que tudo pode mudar ou que se calhar deem novas perspetivas ou que me ensine de qualquer forma alguma coisa que até hoje não aprendi, porque nós estamos sempre a aprender e até ao final da nossa vida vamos sempre aprender. Portanto, eu acho que seria os romances sem dúvida. Décima oitava questão. Alguma vez leste um livro sobre o qual não sabias nada? Já. E ultimamente eu estou mesmo numa de entrar nos livros, entrar nas leituras e nem ler as sinopses. Eu às vezes, mesmo por desafiar-me a mim própria, eu gosto muito de entrar nas leituras a escuro e a medo, como se costuma dizer, e ir descobrindo aquilo que tem para descobrir ao longo da leitura. Porque às vezes já há muitas sinopses que revelam grandes spoilers dos livros e então eu ultimamente já não leio sinopses quando inicio uma leitura. Décima não na questão. Quais são os autores ou géneros que não consegues ler e porquê? Agora sobre autores eu não me estou a lembrar rigorosamente nenhum. Mas a nível de géneros, eu não sei se amanhã vão-me pôr na experiência de tentar novamente, mas hoje eu não consigo ler poesia, não consigo ler grandes coisas de fantasia, não consigo ler ficção científica, deixa-me ver se eu me lembro mais algum. Eu acho que é mais por aí. E talvez o terror também. Eu já tentei. Também o livro que escolhi para entrar nesse género não me agradou de todo. Porque depois quando partilhei até a opinião por aqui teve pessoas até que me vieram dizer que eu não tinha escolhido o livro certo. E se calhar é um livro, um género, aliás, que eu quero muito, muito tentar no futuro. Mas é essencialmente estes géneros que eu não me identifico de todo. Vigésima e última questão. Toda a gente deveria ler e porquê? Toda a gente deveria ler porque nós quando lemos aprendemos sempre alguma coisa. Como eu tenho tentado aqui muito a coletar ao longo destas perguntas, nós aprendemos sempre alguma coisa, nem que seja uma nova forma de pensar, uma nova palavra, ou seja, aumenta muito o vocabulário à pessoa. Entretenhos. É um hobby que eu acho que é do interesse de toda a gente. É sim, interesse de toda a gente não. Eu disse isto agora. É um hobby que toda a gente deveria ter porque aprendemos sempre algo e com um livro nós nunca estamos sozinhos. Seja por exemplo, sei lá, à espera de um médico, à espera de alguém ou assim. Portanto, eu geralmente até quando sei que vou para sítios que tenho que esperar algum tempo, eu ando sempre com um livro atrás porque ajuda-me a ocupar o tempo e tudo mais. Portanto, eu nunca me sinto sozinha com um livro. Aumenta o vocabulário, ajuda também a melhorar a memória, ajuda a melhorar também a ansiedade. A leitura tem tantos, tantos benefícios que eu poderia ficar aqui até amanhã a dizer benefícios da leitura, mas eu acho que cada leitura também tem e ganha as suas próprias vantagens próprias de ler. Portanto, toda a gente deveria mesmo mesmo ler. E como eu disse aqui numa questão também, eu acredito que haja leituras por aí, só que eles não são reconhecidos, ou não são assim leitores tão hábeis, ou se calhar leem um livro por mês, mas não deixam de ser leitores por isso. Portanto, eu quando iniciei mesmo este projeto, há mais de 10 anos atrás, fui mesmo para incentivar mais pessoas a lerem mais pessoas, a conhecerem novos autores, a conhecer novas histórias e isso é algo que eu tenho mesmo a pena hoje não ter tanto tempo para ler e tanto tempo até para vir aqui falar convosco e partilhar uma nova leitura. Portanto, é sempre algo que é benéfico para todos nós pegarmos um livro e lermos e deixarmos desfrutar. E bem pessoal, este vídeo está enorme. Eu espero que vocês tenham gostado aqui de algumas das minhas respostas e tenham-se de certo modo identificado com algumas das coisas que disse e que vocês se identificam enquanto leitores. Vocês tenham todas as vossas observações na caixinha de comentários. Eu vou gostar muito, muito de ouvir de vosso lado. E não se esqueçam que o que importa é que as leituras os façam felizes e que vocês no final das leituras se sintam agradados com elas e que vos motivem cada vez mais a lerem. E nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau! Tchau!